Música Cerca de 300 estudantes de 3 escolas públicas estaduais e municipais participaram de uma manhã diferente na Escola Superior da Magistratura de Alagoas nesta segunda-feira. Com olhos atentos para a Telona, os alunos que tem entre 12 e 16 anos assistiram ao filme Um Sonho Possível durante mais uma edição do Cinesmal promovido pelo projeto Cidadania e Justiça na Escola. O longa-metragem americano retrata a história de um garoto pobre e negro que foi adotado por uma família rica depois de ter sofrido com o preconceito e as drogas na família de origem. O Eliton e a Camila gostaram da experiência. Eles falam da mensagem positiva passada pelo filme. Eu estou achando muito bom assim porque o filme ensina coisas novas para a gente e vai aprendendo com isso. O que eu mais gostei foi porque o menino que estava lá estava na rua, não tinha mãe, não tinha pai. Aí uma pessoa adotou como um filho e não teve preconceito com a cor dele. Foi muito bom porque a gente nunca veio assim pela escola, né? Que é o bairro pobre. Aí a gente está vindo, está se comunicando. O filme foi muito bom para passar aprendizado para as crianças que estão aprendendo agora. e assim a gente vai refletir melhor sobre as coisas que nós fazemos. É uma forma de aprender nova, né? Não só em casa, quebrar essa rotina diferente na escola. Lourdes Vieira é professora de língua portuguesa da Escola Estadual Álvaro Vitor, uma das beneficiadas pelo projeto. Ela destaca a importância da ação social para os alunos que sequer têm TV ou computador em casa. Uma vez que a gente traz ele para cá, eles passam a ver outra realidade, né? O filme para eles é muito importante, né? Eu percebi isso, né? Eles prenderam a atenção, inclusive, deles. E assim, é um momento de entretenimento, né? E muito divertido, né? E diferente da realidade que eles vivem na escola. Ana Valéria Pitta, integrante do projeto Cidadania e Justiça na escola, conta que a ideia é proporcionar um dia de lazer, mas com muito aprendizado. Ela destaca que o filme Escolhido traz uma reflexão sobre diversas temáticas importantes para os jovens. Esse filme, Um Sonho Possível, né? Ele mostra, assim, ele trata de vários assuntos. Ele trata um pouco das drogas, né? Trata da questão do bullying, da aceitação, da superação, né? Da solidariedade. E tudo isso é muito importante para esses alunos, para que eles tenham conhecimento, né? E para que eles possam refletir. E é isso que a gente está fazendo, né? A nossa colega Dilma, ela está fazendo a reflexão, inclusive, da mensagem do filme com esses alunos. Porque o importante não é só passar o filme, é também refletir sobre a mensagem que é passada. A nossa colega Dilma, ela está fazendo a mensagem que é passada.